a gente ganhou o melhor álbum do ano de 2019 e onda diferente ganhou música chiclete foram dois prêmios no mesmo cara se tirou onda em cheguei atrasado no prêmio show quase que eu não entro mano eu achei que eu não ia ganhar nada cara eu fui lá no meu irmão a não se sentia eu tinha onda diferente mas eu já tava eu tava no mtv miau onda diferente perdeu aí eu fiquei assim a não vou mais ficar criando expectativa ajei para são paulo mtv miau botei a roupa maneirona aí porra campeão sei lá o que é não foi uma diferente tá ligado é fit do ano foram dois maluco que eu nem sei quem é juro nem sabia quem era o cara não foi no pedógeno e ludmila fit do ano caralho né eu nem sei que é depois eu tenho pesquisado não lembro juro esse é o fit do ano certeza aí eu não ganhei aí o prêmio multishow fui desanimadão eu juro que eu não sabia que o que a gente tava concorrendo álbum no ano o gustavo não sabia porque o convite do prêmio multishow chegou para mim o onda diferente parabéns você foi indicado só que o convite do black ele chegou para o gustavo e e não me avisaram por alguma falta de informação de comunicação que a gente tava concorrendo o bagulho eu ou eu dei mole mesmo não sei só sei que eu tava vendo de carro atrás da dona aquele pico meu irmão quando falta 10 minutos para fechar a porta perdeu o prêmio aí vão correndo a vera assim desviando geral para o carro assim conseguimos entrar eu tô lá moleque nem sabe tava nem esperando nada nem foi com a roupa maneira a roupa mais ou menos com a maneira com a cabeça xadrez assim humildão como com a bag eu cheguei lá aí sentado assim já é não vou mais ficar esperando de nada de tempo é tranquilo aí eu estava eu fui foda ele falou onde é diferente é o mesmo aí tava a luz do meu lado a gente levantou e eu fui lá receber o anita tava apresentando também a parada já tava lá eu falei é maneira por irado aí eu tô lá sentado assim daqui a pouco não é álbum do ano não sei lá o que não era álbum de rap do ano essa que foi a má resposta ganhar álbum de rap do ano já é maneirão por ganhar álbum de rap não ganhar álbum do ano engloba todos os gêneros a galera concorrendo todo mundo que tá ali tá ligado é todo mundo aí tá sentado ali daqui a pouco é abaixo de zero eu não acredito ele que meu irmão assim falei que isso mas você não ficou esperando tipo será que o black ele tá aí tipo é meio que eu falei assim como assim aí era para eu receber um prêmio que eu nem sabia aí eu por isso que eu fiquei assim sem sem travei lá na hora e eu até fiquei até emocionado eu lembrei de toda problema que eu gostava teve tá ligado tipo caralho como ele se esforçou e trabalhou para realizar aquilo ali ele tava ali no meio do mainstream pop todo mundo todos aí para eu sair da parada lá todo mundo vem parabenizado nada aquele que apareceu assim parabéns aí então parada foi muito grandiosa assim Oi a sensação ali tipo deve ser uma parada única quando você quando você vai para o palco tá a pessoa com um troféuzinho assim a gente tá te dá o microfone aí você olha e fala ai caralho agora é um monte de gente pica te olhando isso aí aí eu meio que travei mas eu respirei fundo falei pô Gustavo teve problema com independência de química tipo drogas a gente achava que não ia conseguir porque isso é real o Gustavo ele achava que não ia conseguir fazer o álbum foi um desafio muito grande porque ele nunca tinha feito melodia e letra sóbrio só é isso nunca tinha feito ele falava que sempre tava muito doido ele contava as histórias que Mr. Niterói ele chegou doidão ficou fazendo freestyle calma Mr. Niterói tá ligado e a parada aconteceu assim é e ele irmão ele não ele não se sentia muito confortável assim de pô sou sinistro só que ele é sinistro e isso foi a minha missão maior tentar passar para ele essa e eu também sou careta se para eu fazer porra eu fiz tudo isso aí até hoje também pô é bem vindo dentro da cone que não tem nem desculpa não mas você não viveu vivi vivi tudo pô é e agora a gente vai conseguir pô passo a passo vai conseguir foram saindo as melodias foram saindo diversas cara que significativo mano aí do nada eu tava lá no microfone na mão para falar a parada e eu lembrei de tudo isso fazendo filme na cabeça que eu dei uma travada e falei pô Gustavo